Nos anos 1600, um magnífico manto de penas escarlates, produzido por indígenas do povo Tupinambá, foi levado do Brasil para a Europa. 300 anos depois, essa relíquia está prestes a retornar para o seu local de origem. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da história dos mantos Tupinambá, por que que nenhuma das peças que sobreviveram ao período da colonização está no Brasil e como é que essa peça finalmente está voltando para casa. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo agora das asas do pássaro Guará, seja muito bem-vinde. Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mais precisamente sobre como as roupas ajudam a contar histórias de pessoas, de locais e de épocas, mas também como as histórias que são contadas por essas roupas estão ligadas com coisas muito significativas, muito importantes, como etnia, gênero, classe social, idade e religião. E claro que falar sobre roupas antigas, especialmente quando elas estão preservadas em coleções, significa falar sobre museus e sobre os objetos que formam esses museus. E como esses objetos foram para lá, o que nem sempre aconteceu da forma mais ética e transparente? O que é exatamente o caso não só desse, mas de outros dez mantos tupinambá que estão espalhados em museus da Europa. Então já sente seu dedinho nesse botão de like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente falar mal de colonizador. Embora seja impossível determinar exatamente quantos habitantes e quantos povos indígenas existiam no Brasil na época da conquista portuguesa? A gente sabe que sim, nosso território era bastante habitado. Grande parte do nosso desconhecimento sobre os povos indígenas dos anos 1500 e 1600 vem justamente do fato de que os colonizadores não olhavam para eles como pessoas iguais. No olhar do europeu, o indígena era o outro, o selvagem, o exótico, às vezes até meio infantil. Algumas vezes um aliado a ser seduzido com gentilezas, mas na maioria dos casos o inimigo, o empecilho à conquista e a exploração da terra. E um inimigo que precisava ser combatido e eliminado. Então é possível que vários povos indígenas tenham sido exterminados pelos portugueses ou expulsos de suas terras, escravizados, aculturados, praticamente apagados no uso da história do que viria a ser o Brasil. E com esse apagamento dos povos indígenas a gente também teve um apagamento da história desses povos e da cultura deles. Mas nem todos os povos indígenas foram varridos do Brasil, apesar dos esforços dos colonizadores portugueses e de vários governantes brasileiros no século 19, 20 e até aqui no 21. Os Tupinambás são um desses casos. Os Tupinambás são um povo falante da língua Tupi, que originalmente podiam ser encontrados em duas partes do litoral, entre a Bahia e Alagoas e depois mais ao sul, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas os portugueses acabaram estendendo esse nome Tupinambá a outros povos que falavam variantes da língua Tupi, desde o Pará até aqui onde eu estou em Santa Catarina. E os portugueses falavam muito sobre eles. O primeiro contato que os portugueses tiveram com povos originários da América, muito provavelmente, foi com membros da etnia Tupinambá. E ao longo dos anos 1500 e 1600, não só os portugueses travaram um contato próximo com os indígenas Tupinambá e descreveram esses contatos. A gente tem navegadores e aventureiros de outros países que descreveram a sua passagem pelo Brasil e o seu contato com os povos indígenas, embora diga-se de passagem nem sempre da maneira mais lisonjeira, muito menos educada. Aventureiros como o alemão Hans Staden e o francês Jean de Leroy, não só estiveram entre os Tupinambá, como produziram relatos de suas aventuras, os quais foram publicados na Europa e lá se transformaram em best-sellers da época. Hoje a gente olha para esses relatos com uma certa ressalva, porque eles são muito enviesados e apresentam os indígenas como criaturas selvagens e belicosas, sempre em oposição ao europeu, que se considerava civilizado em termos tecnológicos, culturais e religiosos. Mas ainda tem algumas informações que podemos tirar desses relatos, como a presença dos mantos de penas de pássaros nas cerimônias de antropofagia. Nas palavras de Jean de Leroy, Durante todo esse tempo, o executor permanecia encerrado na cabana, paramentado dos mais belos ornatos em moda entre os Tupinambás. A cabeça levava o sombreiro de plumas e, ao redor da fronte, o diadema rubro, cor da guerra. Ao peito cruzavam-se colares de conchas ou ainda de plumas. De plumas eram também os braceletes ou ligas que lhe recobriam os braços e as partes. Dos rins pendia uma enorme rodela de plumas de avestruz e, nas espadas, tinha um manto de penas de íbis vermelha. Na língua indígena, o verdadeiro nome do manto Tupinambá é Asojaba ou Guaráabucu. Existem apenas 11 exemplares originais desses mantos no mundo e todos eles estão em museus da Europa. O Asojaba era feito com uma base de fibra vegetal trançada, geralmente algodão, sobre a qual eram amarradas penas vermelhas. O mais comum era que as penas fossem do pássaro Guará, típico do litoral da América do Sul. Mas também há registros de que os Tupinambá manipulavam as penas de outras espécies para chegar nas cores ideais. Fosse através da alimentação que alterava as cores das penas ou de tingimento mesmo. Inclusive, depois do contato com os europeus que trouxeram as galinhas para as Américas, os Tupinambá passaram a usar e atingir as penas de galinha para a produção de artigos de plumária, que é o nome que se dá a todos os objetos que são produzidos com o uso de penas e plumas de aves. Peças de vestimenta, como esse peitoral de noivado do povo Kayapó, que está no Museu de História Natural, dos Estados Unidos, em Nova Iorque. Ou esse cocá da etnia Pia Ká, que está no Museu Etnológico, de Viena, na Áustria. Mas também decorando objetos utilitários, como essas maracas de uma etnia não registrada, mas da região do atual Mato Grosso, que desde 1825 está no mesmo Museu de Viena e ninguém sabe como é que foi para lá. A plumária é uma das expressões mais importantes das culturas indígenas aqui da América do Sul. E como vocês bem podem imaginar, recolher material e fazer essas peças é algo que exige muita paciência, habilidade e conhecimentos específicos. E sim, essas peças merecem estar dentro de um museu, tanto quanto qualquer outra expressão de indumentária ou expressão artística. A questão é, como é que essas peças foram parar dentro dos museus? Com 1,80m de altura e milhares de penas vermelhas, esse manto a Tupinambá chegou à Dinamarca junto com outros três em 1689. Mas é provável que tenha sido produzido até um século antes. Devido às guerras de conquista e à dispersão do povo, os Tupinambás já não produzem mais esse tipo de objeto. Mas ele ainda está presente na tradição oral e o processo de repatriação desse manto foi um esforço conjunto da diplomacia brasileira e de lideranças do povo Tupinambá. O manto está previsto para chegar ao Brasil ainda esse ano e entrar em exposição em 2024, como parte das comemorações tanto do aniversário quanto da reconstrução do Museu Nacional. Ter esse objeto de volta e em um processo de repatriação pacífico, sem brigas jurídicas, principalmente depois do incêndio de 2018, é uma coisa muito importante não só para a cultura brasileira, mas para a nossa imagem do exterior também. Que cá entre nós ficou péssima desde aquele incêndio, né? Mas é importante principalmente para o povo Tupinambá, porque o manto é uma relíquia sagrada e o conhecimento exato envolvido na fabricação dele se perdeu no processo de colonização. O retorno deles significa reconhecer o papel dos povos indígenas na história do Brasil e os artefatos indígenas como parte do nosso patrimônio histórico. A última vez que esse manto esteve no Brasil foi em 2000, como um empréstimo do Museu Nacional da Dinamarca para a mostra do redescobrimento que aconteceu em São Paulo. E foi a partir dessa mostra que a artista indígena Célia Tupinambá teve a ideia de produzir uma nova versão do manto Tupinambá. Consultando os mais velhos de diversas aldeias, ela resgatou as técnicas de tecelagem da base, com fio de algodão encerado e trançado, e da manipulação das penas. E produziu um manto não com as plumas vermelhas, já que o pássaro guará se tornou raro, mas com penas de outras aves que hoje se encontram nas terras indígenas. O que é engraçado é que numa entrevista a Célia Tupinambá cita um canto religioso que fala no índio Tupinambá que subiu a serra coberto de penas. E como esse coberto de penas provavelmente é uma menção ao manto. Ela produziu esse manto da foto para uma festa religiosa. Alô juremeiros do canal! E ele foi abençoado pelas entidades conhecidas como encantados. O manto produzido pela Célia Tupinambá Tava no Museu Nacional na época do incêndio. E foi uma das peças que se salvou de ser consumida pelo fogo. E agora ele vai ser exibido lado a lado com o manto original do século 17, que talvez tenha sido feito no século 16. E eu não consigo explicar para vocês o quanto eu estou absolutamente arrepiada pensando na possibilidade de ver essas duas peças lado a lado um dia. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! E se você curte o trabalho que a gente está fazendo aqui no canal, considere a possibilidade de mandar um valeu demais pra gente. Ou até de se tornar um membro ou um apoiador. Os links pra isso estão todos aqui embaixo na descrição. Na descrição você também encontra indicações de leituras sobre os mantos Tupinambá e sobre os povos indígenas do período colonial. Te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, claro, deixar o seu comentário, mas também dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.